É difícil ganhar dele numa discussão, óbvio, tendo embasamento, tendo coerência. Discuti bastante na rua, em bar, bastante, já fiz algumas besteiras. Assim, eu não tenho muita estrutura pra brigar, mas eu tento dialogar bastante. Eu acho que eu tenho uma certa sorte, assim, porque o meu vizinho do lado, ele é Botafogo. Então, é bem saudável. Uma situação muito bacana pra mim, é um torcedor de um time rival, ele semana todinha me sacaneando, falando que o Botafogo ia perder. Eu lembro que o Botafogo perdeu de 7x1 pro Fluminense, o gol do Mário Tili, o Mário Tili fez uns três gols. No dia seguinte, eu fui com a camisa do Botafogo pra escola, aí deu um caio em cima, mas eu fui com a camisa do Botafogo. No colégio, fui bem sacaneado aquele dia, mas valeu a pena. O Botafogo escalou um time reserva, o Botafogo goleu de 4x0. Aí, no dia seguinte, ele, louco pra falar comigo, porque é assim, e eu, ele, viu o jogo? Eu, não, não vi não, cara. Não, o Botafogo deu uma sorte. Falei, ah, poxa, o Botafogo é assim mesmo. No meu carro, eu ando com uma bandeirinha do Botafogo. Então, ficou uma bandeira no banco de trás, assim, pra fora. Então, nessa, eu fui descobrindo que boa parte dos porteiros, muita gente do prédio, é Botafogo também. Que eu não sabia, que eu soube por causa da bandeira e porque eles me vêm passando todo dia com uma camisa diferente pra lá e pra cá, assim. Eu discuto mais com o Botafoguense do que com pessoas de outro clube. Por questão de não ser otimista e tudo mais, ser muito pessimista, eu acho que o Botafogo tem que pensar sempre em vencer, que tem que ser muito otimista, tudo vai dar certo e vamos em frente. Isso me irrita. O cara falar assim, pô, não sei se vai, e aí? O que você tá achando? O que eu tô achando? O que você tá achando? Me fala o que você tá achando. O cara é pessimista. Eu não aceito. Eu acho que a maioria não tem muito argumento pra falar com o Botafoguense, porque tem gente que resolve ser um clube e não sabe nem o que é escanteio. Eu acho que o Botafoguense é muito embasado, gosta muito do clube. Ele sabe o que ele tá falando. Acabo que eu tive a sorte de estar cercado de muita gente botafoguense e que não me perturba por causa disso. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri